Cuidando o ar, qual motivo o PCC estaria interessado em acabar com a vida do Moro e de sua família? Qual é o motivo? Amando de quem? O que o Moro fez para eles? O Moro, eu não lembro, né? Eu lembro que ele julgou mais coisas políticas onde ele ficou bem famoso. Foi na época do nosso atual presidente Lula, né? É assustador o motivo. A gente fica na curiosidade de saber quem mandou, qual o motivo, por quê. Até o momento eu não vi o Sérgio Moro atacar esse pessoal. Não consegui ver vídeo algum dele falando alguma coisa sobre isso. Gera muitas dúvidas na cabeça da gente, né? A gente pensa lá longe, pensa longe quem foram os mandantes. Não vai conseguir achar porque, por mais que tenha conseguido desmantelar isso, pelo menos por enquanto, né? Tomara que consiga pegar todo mundo, a quadrilha completa, consiga pegar os envolvidos, os mandantes, que eu acho muito difícil. Mas se conseguir pegar o mandante... E o mandante do mandante, meus amigos, podemos ter surpresas muito grandes nos próximos dias aí, né? É assustador, não dá para não ficar martelando isso aqui na cabeça. É muito assustador. Eu imagino o desespero. Por mais que ele possa estar demonstrando uma tranquilidade, eu posso imaginar o desespero porque tem família e está ali lutando por um povo que não quer a melhoria, né? A maior parte do povo votaram, infelizmente, errado. A gente não viu isso no governo passado. O PCC ameaça, cara, qual era o certo, qual era o correto? Era combater eles com o besouro, né? Era porque a Polícia Federal sabe, a tática, eles sabem onde esses caras estão. Eles têm todas as informações, né? Muitas informações, vou dizer todas, mas tem muitas. O certo era combater com o besouro porque seria um sinal aí para eles para ver quem que manda porque eles acham que manda, eles acham que tem o poder sobre o país, né? Mas quem tem o poder e a força mesmo dos besouro tem as forças armadas e bem treinado. O pessoal é muito bem treinado para esse tipo de confronto a cada um. Eles conseguirem derrubar, ele vai 20, 15 deles por ralo, né? Complicado, complicado. Muita coisa a gente não pode falar aqui porque dá problema, né? Eu vou estar encerrando o vídeo bem assustado. E pedindo a Deus que guarde a vida do Sérgio Moro, do Marcos Duval, desse pessoal que está lutando verdadeiramente pelo povo. Muita coisa a gente não pode falar aqui. Muita coisa a gente não pode falar aqui.